Oi pessoal, olá, primário que é assunto no concurso para engenheiro civil. O pedreiro usou um quinto de um saco de cimento para revocar o degrau da entrada de uma casa e dois terços do mesmo saco de cimento para nivelar o piso do corredor dessa casa. Se a capacidade do saco de cimento é de 50 kg, quanto aproximadamente, no modo exato, já sobrou de cimento após a realização desse serviço. Olha só, para o reboco, também aqui, separar aqui, reboco ele usou um quinto do saco que tem 50 kg, é isso? Então uma vez 50 dá 50, dividido por 5, já foi aqui, já foi 10 kg, valeu pessoal? Dá, né? Já foi 10 kg só com o reboco, ainda tem mais aqui, né? O piso, o piso, dá para ver direitinho aí, tá, né? É dois terços do saco de cimento, mesmo saco, dois terços de 50, do IVV 50, tá, 100 dividido por 3, foi dividido por 100 por 3, né? É 33,33, dá para ver, pessoal, impressou aqui, tá, 1 kg. Então quanto já gastou, para poder saber quanto usou, né? Tá bem, já gastou, né? Usou, usou, né? Usou, já usou 10,33, dá 43,33 kg. O que sobrou, então? Sobrou, né? Fazer diferença, os 50 kg que tinham, menos o que usou, faz quanto que é dinheiro? 50,00, menos 43,33, vai sobrar 6,67 kg. Letra, 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 letra A. E aí, o que você achou com essa questão, né? Levando-se em conta que é um, para engenheiro civil, é bom que saiba algum tipo de cálculo nisso. Inscreva-se lá no nosso canal no YouTube, tem muito mais vídeo lá, ok, pessoal? Um forte abraço, até mais!